E aí, Rafael, muito bom dia, o Café da Manhã ligadíssimo por aqui, hoje com Herman José. As nossas histórias de microfone fechado é que eram boas para a voz em missão. Todos amagados, é. Ora, tínhamos que começar assim, ao nível musical, com este... Estava à sorte, fico tão contento, porque estas coisas são, como diria alguém, espadas de dois legumes, não é? Uma faca de dois legumes. Uma faca de dois legumes. Porque tão depressa, caímos no goto, porque estamos a dar sorte, como de repente eu não disse que não deviam ter contratado esse menino quando estava a cabo de campeonato. A primeira vez que esta música foi utilizada em 86, ela não deu sorte. Foi uma grande desgraça. Lembra? Foi o México em 86. Foi o Saltilho, não é? Jogámos até onde? Tem ideia? Nós não saímos da fase do grupo. E foi uma coboiada. Sim, e houve assim umas coisas, não é? Uma grave. Eu não sei agora na altura, eu não estava muito ligado ao futebol, agora é que... Agora é que... Até sei o que é o meio-campo. Quando fui cantar a música no estádio, estávamos a fazer o ensaio e perguntava. Toda a gente amorosa, sinceramente, encantados comigo. E eu pergunto ao árbitro técnico, quer que eu vá até à bola? Perdão? Eu quero que eu depois vá até àquela bola. Qual bola? A bola-nívia. Ah, o meio-campo. O meio-campo, eu sabia lá que aquilo era o meu campo. Sabia uma bola. É a bola-nívia. Encontramos-nos na bola. Faz-me lembrar um amigo, um médico, meu amigo, que é um rapaz muito, muito gay. E um dia estava a ver a televisão. Como o Richie. O Guy Richie. E estava a ver um jogo de televisão com um ex-futebolista, porque ele estava a tentar ver se de alguma maneira aquilo evoluía, só que não evoluía. E ele estava ali, vai para frente, vai para trás e tal. E ele respira fundo para dizer qualquer coisa terrivelmente futebolística e diz, eu também gosto muito do futebol, não sei. Os verdes muito verdes, os vermelhos muito bravores. As cores muito vibras. Eu quase me sentia assim, as bolas muito bolas. Oh pá, isto é, é assim, ficávamos aqui a tomar um pequeno almoço, um café da manhã, um almoço, um jantar, tantas histórias. Só que há um grande culpado que é o meu pai, que me pagava 25 questões por cada jogo do Sporting que eu assisti-se quando era pequenino. Grande pai. Exatamente, só que afastou-me do futebol que passou a ser uma aplicação, quer dizer, deixei de ter prazer em ver jogos. Apesar de ganhar fortunas, chegava a ganhar 12 e 500 por fim de semana, havia 5 jogos. Porque o estado de Sporting à volta tinha campos onde eles faziam... Tinha os jogos do juvenis e do júnior. E tinha outra coisa que eu adorava, que faz parte do meu imaginário, e por isso é que eu se calhar adoro dar tiros, que era tiro aos pratos. E tem essa ideia, de haver tiro aos pratos lá perto. E eu apanhava os chumbos. Estava tudo cheio de chumbos no chão. E então vinha para casa com chumbinhos para depois fazer no carnaval saquinhos para mandar à cabeça das pessoas a partir do oitavo andar onde morava. Opa, que delícia. Portanto, ainda hoje há pessoas que podem estar com problemas grandes. Porque levaram com chumbos. Nível encefálico, terem levado com um grande saco com chumbos na Avenida Jovem 21, sem perceber o que é que aconteceu. Meninos que vão no carro e que estão prestes a jogar ao alto e baixo connosco. Estas coisas que o tio Herman José diz... Os novos e usados aqui... Ah sim, atenção, atenção, isto é tudo para esquecer. Não, nós vamos jogar aos novos e usados e vai ter... O que é novos e usados? É, crianças contra o resto do mundo. Opa, que lindo. E o que é que acontece? Vamos ter que pôr aqui o Herman ao barulho. Sim, hoje vai ser uma edição especial Herman José. Vai. Dos novos e usados. Tenho, sim, tenho muito gosto e venho preparado para ser uma esfregona nas vossas mãos. Vamos embora. Então, é já daqui a pouco. Tu está na hora de jogarmos contigo. Novos e usados. Ora bem, novos e usados, as crianças contra o resto do mundo. As respostas chegam no WhatsApp da RFM 962 007 888 e não vale ajudas. Nada, nada. Hoje fazemos uma edição especial Herman José, porque o mestre está na casa e a pergunta para os nomes. O mestre tem alguma coisa de caprino, não é? Ah, ah, ah. Podia-se de cara ao farro. Eu sei. É que eu sou carneiro. É este. É pronto. Então, a pergunta para os novos hoje é a seguinte. A personagem criada por Herman José, de Acno Remédios, tinha uma frase típica. E qual era essa frase? Será que era... Este homem não é do Norte? Este homem não é do Norte? Será que era... Não havia necessidade? Ou será que era... Eu é mais bolos? Ora bem, qual era a personagem criada por Herman José, o Diácono Remédios, que dizia o quê? Portanto, o Diácono tinha uma frase muito típica. Este homem não é do Norte? Não havia necessidade? Ou eu é mais bolos? Ou... Já sabes que as tuas respostas chegam até nós através do WhatsApp da RFM 962 007 888. E agora a pergunta para os usados. Isso. A nova música do Herman José tem um vídeo com desenhos animados muito bonitos e fala de um cão. Como se chama esse cão? Será que é o maçarico? Será que é o sanupi? Ou será que é o monobola? Vamos lá. Sinupi. É sinupi. Sinupi. Tens de engolir o epinal. Sinupi, sai debaixo do tejo. É isso, como em Miami. Vou para Miami, vou a ver maminha e vou louvar o sinupi. Muito bem. Muito bem. Percebes? Como é que se chama a nova música que o Herman José canta? Será maçarico, será sinupi ou será monobolinha? É o nome do cão que está no vídeo. Monobola não é piada a alguém que tenha sido. Não, 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 não. Novos e usados. Entschuldigung. É tão giro, olhar para as vossas caras e pensar, ah, de repente chega aqui este senhor e nós passamos a valer zero. Pois, exatamente. Mas a gente põe aqui um Google, eu tenho aquela aplicaçãozinha. Google Translate. Falo para aqui. Falo para aqui. Eu só sei ein machen, mas pronto, está tudo bem. Ein machen. O Herman não sabe. Em personagem. Esta foi a pergunta que fizemos aos novos. Ele ficou barulhado. Mas chegaste a dar de jantar à rapariga? Dei, 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 dei. Mas foi depois. Foi depois. Ein machen quer dizer, só isto. Ah. Não tens mais. Tão pequenino. É uma expressão que é que se usa muito na Alemanha. Ok, muito bom. A pergunta que fizemos aos novos foi, a personagem criada por Herman José, o Diaco no Remédios, tinha uma frase típica. E qual era essa frase? Será que era, este homem não é do Norte, zz, zz, zz? Será que era, não havia necessidade, zz, zz, zz? Ou era, eu é mais bolos, zz, 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 zz? Meu Deus, meu Deus. Muito obrigada pelos teus palpites, Leonor. Eu sou a Leonor, acho que a resposta é, não havia mais bolos. Não havia mais bolos. Não havia mais bolos. Ela está a falar por ela, eu percebo isso. Exato. Eu hoje mandei comprar dois panetornos, estou com uma vontade. Eu devo estar grávida. Estou com uma vontade de comer panetornos. Estão bom. Camilinha. Também gostas. À mão. E a resposta para os novos é, este homem não é do Norte, zz, zz, zz. Oh, para que perigo. Este homem não é do Norte, zz, zz, zz. Se vocês cresçam, e fiquem depois desinteressantes como vocês. Rodriguinho. Eu acho que a frase típica de Hermano José era, não havia necessidade, zz, zz, zz. Ah, espera aí, que o Rodrigu, que é um vencedor. Margarida, tu também achas? Olá, eu sou a Margarida, tenho seis anos. E a resposta dos novos era, não havia sem necessidade. Não havia sem necessidade. Não havia sem necessidade. É verdade. Se uma pessoa não tem necessidade, é para o Pernico e não havia. Não havia. É o universo deles, eu percebo isso. Não havia necessidade. Pode ser? Pode ser. Ah, não havia necessidade. Sabe onde é que vem esta frase? Da minha mãe, da Maria Odete. É verdade, Maria Odete. Se és um bom artista, não havia necessidade de andar a dizer essas coisas. Espera aí. Pito, estás a me... Está sendo? Ah, estrepito, estás a me a mão. Eu me remejo muito. Remejo muito. Ora bem, agora temos a pergunta dos usados. Pergunta para os usados. A nova música do Hermano José tem um vídeo com desenhos animados muito fixos. Do jovem do Porto, chamado Gustavo Bahia. Um beijinho para o Gustavo Bahia. Gustavo Bahia. Podes passar no Instagram do Hermano José para ver este vídeo que está lá e é maravilhoso. Agora, como se chama o cão, que também dá nome à música? Ora. Será que é o... Jornalzinho. Anda cá. Anda cá. Será que é o Maçarico? Será que é o Sanup? Ou será que é o Monobolinhas? Monobolinhas. Gostei. Achei as graças. Ana Rita. Então não é o Sanupi? Está a cinema ver? Será? Maria do céu. Eu acho que é Sanupi. Mas o que eu mais gosto de ver do Hermano é a Tia Lecas. Estive com ela agora. Então. Em Viana do Castelo. É muito gira, muito querida. E foi concorrente do Master Plan. Olha. Eu não sabia. Quando era novinha. Mas é mesmo aquela... Sabes aquela... Ela é prima do Quim Barreiros. E é mesmo aquela energia... Mila praia d'Ancora, que vai tudo à frente. Uma maravilha. A gente tem a sensação que se o Putin se metesse com aquela zona... Ui, esquece. O regime caía em três segundos. Não havia Kremlin, não havia nada. Ora bem. Mandamos um grande beijinho aqui para toda uma família. Lá, RFM. Sou o Guilherme. E eu acho que é... Eu sou mais do bolo. Olá, RFM. Eu sou Gonçalo. Se estiver errado. Bom dia para todos e felicidades para o vosso programa. Oh, Luís. Ai, 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 ai. Cantava a dona. Oh, 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 oh. Lá, brava o cão. Lá no bairro. Toda a gente ia buscar mais algodão. Ai, 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 ai. Tornava a dona. Quem, quem? Lá, lia ao cão. Como quem diz, dona, cuidado. Com essa admiração. É o maçarico, sim, senhor. É o maçarico, sim, senhor. É o maçarico, está certíssimo. É esta música. I can't know, cão. Esta música sobre a qual já vamos estar à conversa com o Herman José. De onde é que vem este maçarico? Já vamos estar a explicar tudo por aqui. E estás no sítio certo porque estás com o Café da Manhã da RFM e com o Herman José. Grande Irlanda. É verdade, é verdade. Obrigado por me terem acordado. Quando tenho aqui um sofá, a gente dorme. Enquanto bem estas coisas intermináveis, que ninguém quer saber, o trânsito, as notícias. Quando está com o Herman José, querendo saber. Perdão a minha vida. Claro. Não, estou a brincar. Vocês também me são maravilhosas. Estou fascinado. E queremos saber de onde é que vem, então, o maçarico. Há pouco estávamos aqui a falar deste maçarico. Quer saber? Vamos. Quem é este maçarico? Ora bem, a história, vou tentar dizer rápido. O produtor Mário Martins, que é uma figura mítica da produção de música nacional de quando vocês eram muito, muito, muito pequeninos, responsável por muitas expressões da Amália, do Marco Paulo, por aí fora, e também do Carlos Paião, e responsável pelo nosso encontro na canção do beijinho, para dar cá um e a seguir da outra, canção da outra, mas eu gosto mais da fase, tenho uma regravação melhor. Ah, é? Essa é antiga. Dá-me-te um beijinho. Esta nota, pronto, é que eu tenho mais à mão. É que eu tenho mais à mão. Se puderes depois ver a que eu gravei, está assim mais melano. Está com mais powers. Mais metonores. E, portanto, tinha um envelope do Paião para me dar, com coisas de 40 anos, não é? Eu ouvia, a concerto estava muito esvaírezinha, oh, 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 oh. Eu penso assim, qualquer coisinha, ou ao fundo, e no meio disto, descobri uma espécie de um fadulho com uma letra genial, que era este, uma sarim. E, de repente, o meu cry business, como vós também sabeis, e a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, são espetáculos ao vivo. E, entre os espetáculos de ar livre, de povo e de pessoas a cantar e a serem felizes, é a única coisa que me faz, justamente, feliz. É da melhor. Mais que televisão, mais que tudo. E, então, eu resolvi transformar esta música numa música dançável, gira, e ficou uma maravilha. Mas, depois, ela é de tal maneira pictórica, que andei à procura de alguém que fizesse um desenho animado divertido, que não fosse cópia de nada, sem conhecer ninguém, às escuras, porque eu não conheço ninguém no meio. E, de repente, vejo um tipo com um traço engraçadíssimo, entre aquela lógica mais dark, Beavies and Bathead, e, assim, engraçado. E, quando vou ver, olha, era uma pessoa do Norte. Estás a ver. Até já aqui, não está aqui, ninguém apresentou do Norte. Não, não, não. Não está, não está. Não está. Mas, pronto, lá tinha devido trocar, outra vez, um jovem genial Norte, chamado Gustavo Bahia, a quem pagámos, portanto, não pedimos o Norte. Sempre a bom. Como quem comprou uma máquina de lavar. E ele fez um trabalho notável. E, se puderem ver, no YouTube é muito fácil, ele põe maçarico. Antigamente, quando punham, saiam testes de maçaricos. Sério? Exato. Olha, hoje o mundo está aqui, testes de maçaricos. Tem este com gás. Mas tem este com gás. E agora não, agora já sou eu. Agora aparece uma música em condições. E o desenho animado é maravilhoso e as crianças adoram, porque numa fase... É um cão, não é? É um cão. O cão viciado. Todas as músicas populares hoje em dia, é tudo, mete a mãozinha dali, tira a mãozinha daqui, estás com o grau mais acima, estás com o grau mais abaixo. E, de repente, há uma música destas completamente inofensiva e completamente infantil, o que também me diverte. E maravilhosamente escrita. Sim, pelo paião, que é um gênio, mas isso é lá para o Luciano, se está a dizer. Mas esta letra é a prova. Aliás, pela quantidade de coisas que acontecem durante a descrição da letra, prova que o homem é realmente estenial. Olha, daqui a pouco vamos ter um pequeno grande desafio para o mestre Hermann. Que inclui... Estamos a afinar a gaita. E daqui a pouco... É tão engraçado, há coisas que não mudam. Mudam. São tão modernos, tantos botões, tanta coisa, e depois de uma porcaria de uma gaita... Porque visualmente é mais bonito. Sabe porquê, mestre? Sabe porquê, mestre? Há coisas que não mudam. Porque no tempo do que a verdade me enganas, o mestre ostentava a sua gaita. Verdade. E nós, em homenagem ao mestre, também temos uma gaitinha destas. Ah, tão giro. Por acaso, não acharam tão triste a Ruta Rita ter morrido? Achámos bastante. Achámos bastante. E um beijinho para ela, que nos está a ouvir de certeza. Foi com um tumor cerebral. Que ela não conseguiu dublar. É uma espécie de roleta russa, como sabem. E é uma pena, porque era uma criatura adorável, com uma família adorável. Trocou a carreira pela família. E uma família giríssima. Mas pronto, o que é que está a fazer? Posa a sua alma. Vamos embora com o café da manhã da RFM. Ai, não me esqueço. Cândido. É verdade, Cândido. Como é que... Cála. Cála. Que curiosidade. É uma gaita um bocadinho roca, não é? Da rola da 40. Uma gaita triste. Dêem-lhe uma pastilhazinha para a garganta. Ora, não esquecer, atenção. Quem estiver na Figueira da Foz, nesta passagem de ano, é Hermano José. Vai estar no casino a fazer todo um grande revelhão. É porque talvez o quarto revelhão. Quarto já. No quarto revelhão que faço no casino. Em bocadinho. Já agora há para frente para homenagear o homem, o diretor artístico do casino. É um homem que adora artistas. Chamada Jorge Lé. Chamada Jorge Lé. E há assim umas pessoas que... Super discretas, mas que depois se dedicam a tornar a vida das pessoas mais felizes. Sabes? Não pedem nada em troca, só querem fazer bem. E é uma alegria haver pessoas assim. Pede um grande espetáculo, que vai ser, na verdade. Até mesmo que seja, porque hoje em dia não me contento. Com taxas de agrado de menos de 100%. Muito bem. Esforço absoluto para que as coisas corrompem. Exato, a taxa de esforço absoluta. Vamos embora. Hoje, como sabem, fui muito mal par. Inociei uma verba muito simbólica para cá vir. Um croaçazinho e um sumo. Não são 33 mil euros. Como vão mudar a vida? Já não foi mal. Agora vamos então jogar com o Hermano. Café da Manhã da RFM, ainda bem que estás por aí. Já vamos jogar a um belíssimo cara podre com Hermano José, para já desafiá-mo-lo a jogar à nossa buzina dos sucessos. Então, Mestre Hermano, rei e autor e intérprete de dezenas, centenas de personagens. Mestre, cada vez que nós apertarmos esta buzina, o mestre tem que trocar para uma das suas personagens conhecidas, ok? Sim. Mas uma condição. Vocês depois perceberem de quem é que eu estou a... Temos que adivinhar? Temos que... Então vamos lá. E o primeiro a assustar ganhou um bolo podre. Ah, está bem. Está bem. A gente gosta. Vamos lá. A buzina das personagens com o Hermano José. Vamos a isto. It's a pleasure. Laura Dérmio. Being with you in this beautiful program. With people, lovely people like João, like D. Rodrigo, and this most from Vila Nova de Agu. That I like so much. A casa would say Cristina Ferreira, for you all, love and peace. Próximo. E de maneira que eu disse que não... É Maximiana. Que espertos que são. Agora, tem a deixar um bocadinho de tempo, se não é seu para nada. Ah, mas terá os primeiros a adivinhar. Pois, então não. Os últimos a adivinhar. Não, deixam-me ser um bocadinho e depois adivinham. Vieste para mim... Não, mas espera, mestre, por favor. Espera, mestre. Faça um bocadinho mais de Maximiana, por favor. Deixar de ver os bolos da... Um bocadinho mais de Maximiana. Não, Maximiana, não. O que é que eu disse? Eu não percebi o que é que eu disse. Não, 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 não. Dizeste super mestre. Esper mestre. Vou agora fazer. Não, o primeiro é Lamparache. Pois, claro. O bolo do mestre. Vamos embora. A Maximiana foi para dentro, não é? Foi para dentro. Vocês são pessoas, só hoje estou aqui, estou com alguma dificuldade pessoal e porque tive de ir buscar em a minha gaja... Oh, Nelo. Eu tive, exatamente. Oh, Nelo é uma das minhas sonoras favoritas. É verdade. Mas o que eu mais gosto, vou dizer aos senhores, uma coisa que eu nunca disse. Há muitos anos, a personagem já tem 20 tal anos, nasceu em 2000. Estava nas amoreiras e aparece um senhor igual, olha, mas igual. Oh, sete, vem ter comigo, faz-me assim no queixo, tipo, aperta-me o queixo, tipo, como quem está a chamar a atenção. Não, tipo, ah, este malandro, você é formidável ali. Você, quando faz estas personagens, fica igual a eles. Mas o que é extraordinário, e agora a Maria João Vedejo, que me desculpe, mas isto é verdade. Eu pus a Ana Bola a fazer-lhes a taxar da vacuna, num programa que eu tinha que era o amor de pretensão. Na altura, os chiques, para já, ninguém tratava, como vocês fazem por tu, nem pensaram, ouça você, você, isso, você, aquilo. Tia, tia. E depois, toda a gente passou a ser chique. Toda a gente, agora é chique, toda a gente passou fome, não sei se nas entrevistas, tipo na escola, passei fome, e tal, não havia dinheiro, e foi horrível, não é? Toda a gente foi muito pobre. Na altura, não. Toda a gente era filho de contos. E eu pus a Ana Bola a fazer a presença terceira da Cunha, que era filha da Maximiana, por ser a mim. Exato. E a minha querida Maria João Vedejo, que nos adorava e que estava lá a fazer a reportagem foi ter com a Ana Bola. Disse, você é fantástica. Porque você fala igual a elas. 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 As pessoas, verdadeiramente, nunca são elas, percebos? Claro que a Maria João Vedejo. É chique desde sempre. Já nasceu. Sabe, é a pessoa que quando nasce. Portanto, vocês, assim, os mais pobres, nascem com aquelas, os cordões, não é? É. Com nojentos, têm de ser cortados, e depois vão, assim, para umas cestas e umas empoladoras. A pessoa é chique, não. Mas há, é com laços, não é cordões milicais. É laços, tipo, das embalagens de chanel. E depois, e depois, diz o, diz o, o partelho geralmente diz, ouça, cada um está-lo. E a criança diz de tudo. E o que é? Ai, que maravilha, meu Deus. E como tudo que é coisa que promete, como uma chiquilete que se usa, deita fora se devora. Ah, Toni. Como Toni Silva. É o grande criador? É o grande, é toda a música rock. Toni, ah, já carregaste. Ah, bom, e de maneira que eu tentei fazer uma mini saia, mas não pude, porque se haviam os testículos, já. E eu tive de baixar um bocadinho, ok? Já aqui não. Já aqui não, exatamente. Aliás, diga-me uma coisa, o Bonamichi está em que rádio? É aqui? É lá. É aqui, olha lá. É lá. Eu estou, eu faço um cozinheiro francês que fala igual ao Bonamichi. Porque eu adoro, porque o... Que é um comentador francês, não é? Sim, portanto, a gente não recebe. O francês é muito forte, não é? E então fica, o sotaque fica sempre metido dentro da pessoa. É verdade. Para muito bem que fale português, há sempre uma maneira, uma coisa que não se consegue tirar. E é engraçado que ele, quando estava lá, o francês está sempre presente. Perfeito português, boas ideias, não é? Sabe sempre muito bem o que é que está a dizer. É um último colaborador desta casa, mas o francês é preponder. O que é que se é? Isto é tudo bom. Continuamos, mestre. Então... Ah, só mais um bocadinho. Isto é tudo bom. A sério. Tenho uma pergunta histórica. O menino Nelito cresceu para se tornar o Nelo? Não é a mesma pessoa? Isso perguntam-me muitas vezes, mas é uma estúpida coincidência. Porque me deu o jeito do nome e, portanto, não tem nada, uma coisa a ver com a outra. E até devo dizer que a minha personagem mais mal amada é o menino Nelito. Como assim? Eu até pensei, se arranjava um martelo, mas depois pensei, eu era necessário-lhe dar um martelo. Não vai destruir isto tudo. Isto vai dar despesa. Mas tu és dessa geração de ficar encantado a ver que aquele miúdo vingava as outras crianças. Muito. Fazia tudo o que queria, não é? Tão bom. Claro. Mas a razão porque eu a fiz é a pior de todas. Porque é a coisa da caricatura mais fácil de fazer a de uma criança. Podemos ter um bocadinho de Nelito. Temos saudades. Podem, porque aquilo tinha... No fundo era a voz. A voz apertada. Sim. Porque se podia falar assim e contávam-se coisas muito giras. Estou agora na Palmeira. Eu estou a falar isto. E eu era novo e era bonito e era muito engraçado e, portanto, era credível. Agora, quando faço Nelito, parece a Flavela Caron. Ai, caramba. E opa. Tão bom. E essa voz é tão boa. E eu acho que nunca tinha ouvido ao vivo. E pronto. E o pessoal fica... O Nelito é ótimo. É da dona Palmeira. Eu sempre gostei porque a Palmeira é meio amigo meu. É mesmo geracional. É engraçado. E eu gostava sempre de dizer, é só a dona Palmeira. E eu imaginava. E era engraçado. E uma homenagem à Lídia Franco. A Lídia Franco, para já, juntamente com Maria Ruev, com certeza tem um lugar à parte, deve ser a mais solidária das minhas colegas. Porque vocês vão-te reparar, há um fenómeno terrível. Não é bem que eu quero matar o pai, mas eu não sei se passei... Eu tento combater isso. Nós começamos à sombra sempre de alguém. E depois, quando finalmente começamos a ter o nosso caminho, tentamos não falar de certos nomes, porque... Acontecia-me com o Nicolau. Eu comecei com o Nicolau. Portanto, em qualquer sentido eu chegava... Então, eu ia trabalhar. Faço ideia. Trabalhar com o Nicolau. Deve ser... Sim, sim. É muito interessante trabalhar com o Nicolau e tal. E digo-me uma coisa. Quando o Nicolau, não sei o quê, ele acha que... Ai, pá, então e eu? E depois a tendência é tentar não falar de Nicolau nunca para ver se agora chega a minha vez. E no meu caso isso acontece muito. Sim, senhora. Há uns que fazem um esforço desmedido para saltar, quando estão a falar do currículo, para saltar a minha fase de uma para a outra. Não são atores também. Há cantores que hoje dei a lançar fortemente que fazem questão até de falar de outros humoristas. De outras situações. Porque não me falem mais desse. Já chega. Certo. Sim, senhor. Foi bestial, mas agora sou eu. Isto não me causa nenhum engulho. Não é nenhuma... Ah, parece impossível. Não. O que me causa é fascínio pelas pessoas que funcionam ao contrário. Como as Lídias, que não perdem uma oportunidade de dizer o tão extraordinário que foi trabalhar comigo, o tanto que aprendeu comigo, a importância que eu tive na vida dela. Portanto, eu geralmente, o que me espanta é o lado positivo. Eu sou a favor da discriminação positiva. É uma coisa também muito da escola alemã. A coisa do viver montado nas angústias passadas. E que, é, ele vai ver. Ah, é? Não falou em mim, então. Vai-se ficar a rir. Senti agora que o Cristiano Ronaldo, um bocado, essa lógica. É um fenómeno... Dava um case study. Todos nós, no nosso íntimo, temos uma profunda inveja daquilo tudo. Do Cristiano Ronaldo, que é novo e joga bem futebol. E viçoso. Da Georgina, que tem um grande rabo. Mas isso, enfim, vocês também terão. Mas tem aquelas joias todas, as joias. E anda de avião privado. E as casas, e não sei o quê. E, portanto, há ali, todos nós, a nossa parte de inveja está sempre ali a moeira. Um bocadinho. E aí, talvez um dia deste, o avião já não te escolhe, por falta de manutenção, não te vão pagar e tal. E isso, depois, muitas vezes, reflete-se num tipo de documentários. E agora ficaste no banco. E nunha bem feita. Mas há uma coisa pior do que isso. Eu prefiro alguém que me diga, tenho inveja das joias da Georgina. Tenho inveja do Ronaldo. Ainda bem que ficaste no banco. Por uma vez, sinto-me bem, porque não tenho-me sentido inferiorizado. Prefiro isto do que as pessoas que agora, fofinhas, a correram ao Instagram, a escrever mensagens de apoio, que são todas iguais. Ronaldo, eu não te conheço. Nem gosto especialmente de futebol. Mas o nosso país deve-te tanto. E não fiques triste por não jogar. Nem porque estás em final de carreira. Porque a mim, para mim, vais ser sempre formidável. Isso é o que eu acho, sabes? Isso a mim mata-me. Calem-se. Não escrevam. O Ronaldo não precisa de vocês. Percebe? Portanto, calem-se. Escrevam só uma frase muito discreta a dizer, obrigado. Ou, graças a ti, chego aos sítios e sabes o que é Portugal. Porque antigamente ninguém sabia. Mas o homem parece que já arrumou as botas. Calma, não é? Vamos com calma. Mas mesmo que tenha arrumado as botas, e está no direito de fazer, porque já tem uma certa idade, enquanto futebolista, ele não precisa de confeixão de ninguém. E qualquer dia já não é, já não jogas, não é, Ronaldo? E a tua mulher, mas qualquer dia sim. E a Jorge unha qualquer dia, as mamas te caem também um bocadinho. Olha, estás cá dentro. Isso eu não suporto. Vamos lá, mais uma vizinha dela. Não suporto que façam comigo, percebes? Ah, irmãos, é... Você foi... Eu fui o caraças. Eu sou. Exatamente. Ah, não, mas antigamente... Exatamente. Antigamente éramos giro, e agora ainda é mais giro. É. Olha, por acaso... Mas, 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 mas... Mas, 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 mas... Eu vou para o senhor de um palco que eu tenho 20 mil pessoas, e tu não tens. Exatamente. Portanto, eu é que tenho pena de ti. Apesar de ser... Apesar de ser muito novo. Também não é preciso estar com essas coisas. Então, adeus. Beijinho bom. Beijinho bom. É esse beijinho bom. Estava aqui um comentário no... Beijinho bom. Estava aqui um comentário no Facebook da RFM a dizer que ainda é bonito. Diz a Orquídea Ferreira. Exato. Ainda é bonito. Sim, mas muito. Esvaídamente bonito, talvez. Esvaídamente bonito. Nada disso. Eternamente bonito. Dá mais uma buzina dela. Agora, temos mais aí... Mais uma personagem. Ai, mas agora... Assustamos. Olha, ainda bem como deve ser esta lista, porque a pessoa acha tantas. Os teves. Podemos ter um bocadinho de teves agora por causa do modelo. Os teves. Ah. No outro dia, a ver as... Contei-vos que o meu pai gravava os meus programas de rádio que eu fazia em 80 e tal. E no outro dia recuperámos as cassetes e descobriu o primeiro anúncio que eu escrevi para os teves. Olha, vai ser uma publicidade de graça que a marca até vai ficar contente. Ah, sério? Que era sobre pilhas. Andas muito aterefado e não podes ir ao estádio. Tens o trabalho atrasado, oubes o jogo pela rádio. A princípio, tudo joia. Entendes o que se passa. Mas a meio da romboia, o rádio fica sem graça. Não consegues ouvir mais. E porquê? Não imaginas? Porque usas pilhas normais e não tens as alcalinas. Era um anúncio às pilhas Philips. Alcalinas. E isto sem guião. Ainda se lembrava disso tudo. Lembro porque eu ouvi, senão não me lembrava. Sim, mas... Mas está bem escrito. É das primeiras vezes que eu começo a escrever Ah, paião. Ou, ah, Rosa, levado de faria. São meus mestres. E ainda hoje anda à procura sempre da palavra certa, da maneira certa de escrever. E isso é que é engraçado. É realmente estarmos sempre... No outro dia falei nisso. O Goxa, que é um ótimo exemplo, extraordinário e profissional, na última entrevista que fez à Eunice, perguntou-lhe, como é que se defenderia numa palavra? E ela pensa um bocadinho, coitadinha, já sem voz, e é um bocadinho cansada. E diz assim... Modéstia. Para ela, a melhor qualidade que um ser humano pode ter é modéstia. E realmente é verdade, porque se tu mantiveres a modéstia, mesmo contigo próprio, queres sempre aprender porque não achas que não és nada. E sobretudo é gentil para as pessoas. Há uma crise de gentileza, uma coisa enorme. Ontem fui à Tânia, que é uma mulher também muito gentil, e de curvas também muito apetecíveis, como tu, minha querida Joana. E há algumas pessoas que estão lá, que trabalham nas equipas, que não estão lá. Não querem saber. Estás a ver? Não me cumprimentam, não me perguntam. Estão distraídas demais. Não querem chegar. Estás a ver neles. E eu depois tento comunicar. Ainda sou estúpida. Então, estás a gostar do teu trabalho? E há... Bem, não estamos a largar o Herman. Tantos comentários, muito obrigada. Vamos jogar um cara podre? Vamos embora. Este é o Café da Manhã da RFM. Estamos com Herman José na casa, que vai jogar. Atenção, senhoras e senhores. O Café da Manhã da RFM. Doutor! Cara podre! Aqui cara podre! É muita carga no momento. Cara podre! Vamos, sim senhor, jogar a este cara podre, meu Deus. E vamos começar com uma pergunta recorrente deste nosso cara podre. É um clássico. Fazemos sempre... Estás a doar perigoso com o que tu olha. É esse olhar que eu tento transmitir. Eu não quero imaginar o que é a tua vida íntima. É... Não quero imaginar. Uma rebaldaria. Vamos embora. O que vai para ir de casas de chocolate do... Qual era? Onde é que era a casa? Não, não. Há pouco nós costumamos... Não, não me precisa explicar. Diz-me só de onde é que era a casa. Do que há. Muito claro. Vamos embora. A vida deste homem é uma enorme casa de chocolate do Ikea. Casa de gengibre. Mas continua, continua. Com um toquezinho de gengibre. Há cara podre. Hermano José está solteiro? É uma pergunta que fazemos sempre a cara podre. Isso é mesmo aquelas perguntas... Não ia agora dizer de merda, mas não posso. É melhor não dizer. Estar casado é ser casado pelo registro, não é? Uma pessoa sem ter uma aliança e ser casado. Portanto, eu sou uma solteira, sim. Alerta solteiro! Alerta solteiro! Ai, que piroso! Esse é o momento mais piroso da rádio que eu vi até hoje. Que engraçado. E com sotaque, como na Casa Amarela. Bora, cara podre com a Hermano José. O nosso clássico sempre diz. E o vigila que está... O vigila... Diga, diga. Queres fazer o follow-up da pergunta? Requisitos para alguém estar ao lado da Hermano José? Olha, já tem de ser boa pessoa, na verdade. Não suporto mais pessoas. Eu tenho... Sabem umas aplicações que há para o iPhone? Sim. Que se passa com o dedo, salvo seja, e desaparece a coisa do que a gente passa. Tens uma paisagem, por exemplo, muito bonita, com um guindaste atrás. Depois faz assim, o guindaste desaparece e fica só o mar e é muito bonito. Para evitar fotografias. Aquelas influências usam quando vão para as maldivas. É o Snapseed. Aquelas pessoas são pobrezinhas, não podem ir para os sítios de casa. E então ficam naquelas zonas viradas para a zona do serviço. E depois ou vão à pressa aos sítios ricos tirar a fotografia, ou então tendo que a aplicação tirar o sítio de merda. É o Snapseed. Chama-se Reparar-se. É o Snapseed, que é da família do nosso exercício. Muito bem. Eu tenho esse sistema na minha vida. Tudo o que seja desagradável, agressivo, antipático, desaparece. Chamado de reparar. E portanto, fica muito mais energia para amar, apoiar e tratar bem as pessoas que são verdadeiramente queridas. Como é verdadeiramente o vosso caso. Muito obrigada. Obrigada. Realmente ainda não tenho anelas. Como é verdadeiramente o vosso caso. Hermano, o que é que gostava de ver escrito na sua lápide? A lápide está feita, não é? Já está feita. Está linda. Tanto eu tenho um grande orgulho. É verdade. É sério? É a primeira vez que eu vou dizer sítio. Mas já fez? Já, já. Tenho um deslumbrante. Só tenho o nome da família e mais nada. Nenhuma frase. Não vos vou dizer o sítio, senão aquilo começam as pessoas a ir lá. Não, queremos. Nenhuma frase, nenhum... Ah, eu posso dizer que tem uma cruz lindíssima a pedir da minha mãe. Ok. Que engraçado. Nunca... Não estávamos à espera desta resposta. Eu tive uma grande necessidade de ter esse final arrumado. Para a minha mãe e para mim. Agora eu não vou escrever... Ai, não sei o quê. Aqui estou, não sei o quê. Daquilo não sai, ninguém me tira. Ai, por favor. Não. Para mim... Para mim... É muito importante. E, portanto, nós temos todos a obrigação de pensar na dignidade desse final. E não achar que depois, na altura... Ah, não sei o quê. E contar qualquer coisa. Não, isso acho péssimo. Hermano José Acara Podre. Quem é que acha que é o maior imitador do seu trabalho? Bom, essa pergunta é muito tricky. Porque agora se dissesse quem é que eu acho que pegou naquilo que aprendeu comigo e faz melhor, parece que depois são copycats. E não é o caso. Mas pode dizer a humanidade. Nesse aspecto somos todos. Porque nós todos, sempre que podemos... Mas posso vos dizer que há profissionais que pegaram naquilo que aprenderam comigo e usaram como adubo para a sua própria talento. Pega com certeza a Maria, no IRF, não é? Que é um mata-burrão. Mas há um tipo que aprendeu imenso comigo e que se pôs à disposição para ele trabalhar comigo porque queria aprender e que hoje em dia tem recursos infinitos, que é o César Mourão, que faz parte dos gratos. Não perdo uma oportunidade para dizer e muito obrigado porque o Hermano foi muito importante. Portanto, é uma exceção. E depois há outras pessoas que aprenderam também muito e que evoluíram comigo, que são igualmente grátis. Sei lá, Ana Bola, Ana Bola. Mas Ana Bola é uma característica. Portanto, ela não... Eu dirigia muito, mas não... O César, às vezes, ele tem timings e brincadeiras específicas de muitas, muitas horas de estarmos juntos e de ele achar tanta piada que depois acaba... Aliás, ele imitava com a irmã coisas dos meus programas. Quem não? O Manuel Marques é um característico, mas também evoluiu muito comigo. E são pessoas muito úteis e muito boas. das quais é um orgulho imenso de ter como colegas. Continuamos a jogar à cara podre. Vai, vai, vai. Vamos entrar aqui em umas perguntinhas de resposta rápida. Não pode pensar muito. Ah, sim, uma coisa. Não pode pensar muito. Toca a foz, não é? À cara podre. Gabriela Barros ou Joana Paz de Brito? Que difícil, hein? Escolato quente ou gelado de nata. São complementares. São maravilhosas. Mas se pudesse trabalhar só com uma a partir de agora? Só por... Se pudesse... Tenho de ser rápido, não é? Se só pudesse uma. Ficava a que me fizesse um desconto. Quem sabe andar nisto sabe. Caramba, não dá. Está tudo certo. Está certo. Vamos embora. É, mas na cara podre, qual é que foi a última vez que infringiu a lei? A última vez que infringi a lei... Ora, deixa cá ver... Ah, já sei quando é que foi. Eu sou uma pessoa de idade. Não parece. Sou muito suvial e visto ao longe sou deslumbrante. Não. No outro dia tinha de ir fazer uns exames ao Hospital da Luz. E eu ultimamente tenho ido bastante ao cofetejo que eu aperto da minha casa, dá-me jeito, é muito bonito, é branquinho e tal. Mas não tenho nada contra o Hospital da Luz, onde também vou várias vezes e é um belíssimo. Ora bem, acontece que eu tinha combinado com... Eu sou muito chique, eu tenho um turista. Tenho um turista. Sou eu e a Georgina Rodrigues. E alguns brilhantes também, como vêem, também há alguns brilhantes. E combinei. Vinha no Azeitão, num dos meus vários automóveis, sendo este era um cabriolet. É um cabriolet. Mas que fecha, um cabriolet que fecha. Eu ia no cabriolet fechado, uma vez que estava frio, e ia buscar o meu motorista à minha casa de Lisboa, onde eu também tenho casa, para além da outra. E pus uma coisa chamada Waze, que uma amiga minha diz que é o Azé. A sério? Sim, é o Azé. E para Lisboa... Só que, de repente, aquilo começa a mandar cada vez mais tempo. Mais tempo porque havia um acidente na ponte. Portanto, eu estava um calor insuportável. E eu não sei chegar ao Hospital da Luz, porque aquela zona, para mim, é tudo estrangeira. É uma espécie de Bulgária. Aquela zona à volta de Sófia. Eu não conheço nada daquilo. Intimida-me. Intimida-me. Aquilo, o Colombo, aquelas ruas, aquilo tudo. O viadúntico. Fico mesmo em pânico, em pânico. E, portanto, só que o Azé dizia que eu chegava a horas ao hospital, se fosse direto lá, não passando por Lisboa. Pronto, e eu, por causa do tal trânsito terrível, e eu liguei para o motorista e falei, desculpe lá, foi o direto, pronto, paciência, vou pôr aqui, ponho no Azé e vou. E, de repente, vocês não imaginam chegar àquela confusão de ruas ao pé do hospital? Vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, vai para a coisa. E olhar ao mesmo tempo para o Waze. Eu já não estou muito habituado a guiar, porque já estou habituado a ser guiado. Começa a entrar num despertal, que o meu carro tem 431 cavalos. Portanto, quando tu aceleras, ele desaparece para o exterior. E eu resolvi desaparecer em linha reta, em direção ao sítio onde eu queria ir, passando por todos os traços contínuos duplos, todos os carros, a por eles, como os jogos de computadores. Sabes? E foi para o mundo. E depois, como estava doente e com calor, disse, o que é que se lixe? O que é que o mundo inteiro se lixe? O que é que o mundo inteiro se lixe? O que é que começa a passar? E só isso. Começaram-me a chamar palavras que eu nunca... Palavras que eram conhecidas, que eram acabadas em ão, sabes? Sim, sei. Não! Este gajo é maluco! Mas mesmo que aparecesse a polícia, eu não me apanhava. Porque o meu carro tem 431 cavalos e eles não têm. Portanto, eu chegava ao hospital, mas parece que ele... E escondia-se no barco e acabou. Cheguei ao hospital, cheguei a horas e devo ter feito 17 contravenções, todas piores... Mas coisas terríveis, percebes? Claro que em tribunal, desminto. Ok, ok. Aliás, já prescreveu que isto foi há muitos, muitos anos. Foi, se bem me lembro, em 1915. Ah, exatamente. Temos sempre para mais uma? Temos sempre para mais uma. Qual foi a última vez que a estrepitosa lhe ralhou? A sua mamó. Ela não ralha, mas ela está sempre... A minha mãe é de chorar a rir, por acaso ela, felizmente, não está a ouvir, eu posso contar, porque quando a televisão vê, tem que ter mais cuidado. A minha mãe tem uma coisa, eu acho que ela é extraterrestre, pelo seguinte, ela não quer que se diga a idade, ela fez 90 anos, a minha mãe, a minha mãe não adoece, pura e simplesmente, mas quando digo não adoece, ela não tem sequer constipações, portanto, os meus amigos são muito novos, tu conheces a maior parte deles, a Joana, enfim, aquela gente toda, outra Joana, não é só a Joana, é outra, gente muito nova, muito gira, o meu amigo Hugo e tal, estávamos todos doentes, uns constipados, a Joana do Coisa, eu com... Ela estava sempre boa, ela nunca está mal, portanto, está sempre a ralhar, porque vocês não têm juízo, não é uma questão de juízo. Ela, como é extraterrestre, não está configurada para os nossos micróbios, para as coisas que a gente apanha, portanto, ela vai, ela se for, ela pode ir a um sítio qualquer daqueles infectocontagiosos. A minha mãe, a única velha que eu conheço, que não apanhou Covid, nunca, e teve todas as outras velhas, apanharam, as amigas dela, umas estão podres, outras já quase que cá não estão, sabe, já estão a caminho, enfim, do seu criador, e ela está sempre na mesma. E pronto, e não ralha com o filho. Portanto, eu acho, eu tenho, até tenho a tese que a minha mãe um dia, chegam do escovador, dizem, olha, meu querido, vou andando. Vai ser mais. Meu Deus, estamos a jogar aqui a um cara podre com o tio Herman. Herman, gostamos de saber coisas assim, a cara podre, Herman, qual a noite mais cara da sua vida? Lembro-me perfeitamente qual foi. Coincidiu com a primeira passagem de ano, sem o meu pai. Eu achei que tinha a obrigação de sair de Portugal, por causa daquela tristeza, daquela carga de ser o primeiro ano sem ele, e eu tinha tido um ano glorioso de trabalho. Foi em 98. Lembras-te do Herman, não sei se lembras do programa que era o Herman 98, feito no São Luís, que era um sucesso. Eu tinha acabado de fazer o Herman na Ciclopédia, estava na Crista da Onda. O mundo tem várias cloacas, as cloacas abriam e mandavam-me dinheiro para cima. Mas... Estava a ver, essa casa que tu mostraste na outra vez, essa casa do Rambrinho, só que em vez de ser... Era dinheiro. Certo. E, portanto, eu já não sabia o que é que havia de fazer. Enfim, parte, o Estado fazia favor de um barco. Dá-me mais de dinheiro. O que foi muito decente da parte. Da parte do Estado. E, então, resolvi pegar nas minhas pessoas mais íntimas nela e fiz uma coisa completamente clamorosa, que é irrepetível, porque foi... Já fomos de avião privado, porque eu tenho uma amiga minha que trabalha numa conhecidíssima empresa de voos privados, portanto, já isso é um luxo máximo, não é? Fomos num avião lindíssimo. E depois... E aterra-se em Nice e depois vai-se de helicóptero até Monte Carlo. E depois eu aluguei o primeiro andar do Hotel de Paris. Todos? Não, não. Aquela parte principal por cima da entrada, que são umas suítes contíguas. Colam umas com as outras, por exemplo. Onde instalei toda a gente. E a passagem de ano foi no Sporting Club de... Monaco. Monaco. Nas mesas de frente. Porque tudo se consegue desde que se suborne. O que é engraçado. Estão sempre a falar, ah, porque é a Europa, é a Europa. Não, é tudo igual. O mundo em tudo. São muito finos, muito finos. Mas tu nunca percebes porque é que uns estão nas mesas de frente e os outros estão cá atrás. É porque estão à frente, meteram... Entrou um dinheirinho. Não há nada a fazer. Certo. E, então, estamos nas mesas de frente. Porque eu já tinha aprendido a subornar, que é uma coisa que depois demora o seu tempo. Porque a pessoa começa por achar que o mundo é puro, não é? Exato. Exato, não. E cantamos à frente. E quem é que atuou? O Little Richard. Ah. Que por acaso não gostava especialmente, mas foi muito giro. Pronto. Dançava-se e cantou-se e não sei o que mais. E não muito perto de mim estava a Stefania Dubonaco e do outro lado a Laysia Minnelli com o seu... Ia dizer chulo, mas não com um amigo. Um amigo. Um amigo. E depois, em plus, eu tinha uns botões de punho lindíssimos que tinha feito e fui comprar um relógio que fazia pão-dão com os botões de punho. Ou seja, foi uma noite de desbanjamento tal... Para lá do Dinheirão. Que foi quase uma vingança, um hino à vida das muitas horas de sofrimento que eu tive de andar de carrinha sem ar condicionado, de caminho das estradas, nas mesmas ruas onde o pai morreu, morreu em palcos terríveis. Há momentos em que nós temos mesmo de nos vingar. E depois está feito. Valeu a pena. Valeu a pena. Fica à memória. Fica à memória. Muito bem. No café da manhã da RFM jogamos a um cara podre e continuamos à conversa mais um bocadinho. Bárbara Tinoco, agora, bom dia. Ora, continuamos aqui. Continuamos. Ainda mais um bocadinho. Ainda estamos. Ainda estamos. Ainda tem a aguinha, senão a gente põe mais um bocadinho agora. Sim, sim, o processo põe mais a alguinha. Uma aguinha. Vamos lá. Vamos já tratar dessa situação. Mestre, já se chateou com algum colega de profissão e ainda hoje não falam? Não. Ou seja, os colegas com quem eu não falo são colegas que não estão especialmente interessados em falar comigo. Não estão. Não estão para aí virados. E eu respeito isso. Não estão para isso. Em bocado. Pela mesma razão que eu vos tinha dito há bocado de que às vezes, pá, tira-me essa sombra daí, pá. Tira-me essa árvore. Está-me a tirar a luz. Certo. E portanto, mas eu não tenho pessoalmente nenhum parte de perigo contra ninguém. Nem tenho nenhum índex onde tenha nomes por aí. Qual é, à cara podreira, irmão José, qual é a parte do seu corpo que não gosta que lhe toquem? Ah, eu não tenho... Há uma coisa que via sempre nos filmes e não percebia, que é os homens que gostam que lhes mexam nos mamilos. Eu as mulheres percebia, não é? Aliás, o Neldo é o primeiro a explicar-lhe que quando está com a sua gaja para a aquecer-lhe, anda à volta com os dedos nas carrapetas. Portanto, isto é uma coisa, é uma técnica que qualquer... Mas, via nos filmes, ah, e tal, os homens e os homens, e eu não tenho... Eu acho horrível que me toquem nos homens, um turn-off para mim. Pela tua cara já percebi que gostas, não gostas? Mestre, este é daqueles momentos em que eu não estou em mim, eu não estou a pensar em mim, eu estou só a pensar em mim. A pensar em mim, sim. Mas como tens esse lado porca, imagina... Porca... Porcazinha. Imaginei que assim é isso. Ora bem, última pergunta. Mas não tenho a mínima sensibilidade nos mamilos e acho extraordinário. Quando, às vezes, nos filmes, que eu quase que não vejo, às vezes, mandam-me... Um lindos mamilos e um mamilo. Bom, está bem. Rafael, Rafael, somos homens ou não somos? Exatamente, Rafael. Ora, mais uma aguinha para a última pergunta do nosso carapodre. Qual foi a personagem que fez em tempos e que hoje seria cancelada? Verdadeiramente nenhuma. Porque eu tenho uma... Eu nunca vou ao fundo das coisas. Hoje vai para o ar um programa de alto risco, porque faço de Emir do Catar, com as duas das mulheres do Catar, que é a Vanessa... Como é que se chama a primeira? Uma delas é a Vanessa 3. É a Vanessa 3, porque ele tem... A Vanessa 1 e a Vanessa 2 ficaram em casa a passar a roupa para a ferro e tal. E a outra chama-se qualquer coisa também. Raíssa, pai. A Raíssa e a Vanessa. E então, a Maria Lisboa, é a loja da Maria Lisboa, e o Catar, o Regulamento do Catar vai lá vender coisas. Alheiras, mesmo coisas, produtos do Catar. E as meninas também. E quem é que vai também? A Manuela Ferreira Leite. Não me perguntes porquê. A Manuela Ferreira Leite. Vendem livros sobre direitos humanos e coisas do género. E portanto, este era um caminho para criar coisas complicadas e passíveis se que há problemas. Mas eu escrevo de molde a que se o próprio amigo do Catar estivesse a ver, risse. E não deixo de falar nos assuntos. E não estou por isso a fazer o branqueamento das coisas que estão menos bem. Mas, portanto, tudo aquilo que eu faço acaba por ser... É possível de ser, em qualquer altura, transmitido ou revisto. Vamos embora. Ora, temos aqui uma pergunta da Graça Medeiros. É só essa. E diz, se a Cristina Ferreira convidasse para apresentar o Big Brother, aceitava? Ah, isso tinha de ser uma quantia extraordinária de dinheiro. Quanto? O mínimo? Não, isso eu não vou falar em números, porque, para já, isso criava-me um problema específico com umas pessoas com muito estimo, que é a direção de programas da RTP. Que me tem tratado de ter um príncipe. Portanto, primeiro tinha de chegar a acordo com eles. E, para isso, estou convencido, tinha de pegar neles todos e levá-los a passar-me uma passagem de ânimo. No Mónaco. No Mónaco. Posso tentar convencer. Depois, visto isso, depois, posto isso, tinha de danajar uma verba que não justificasse a responsabilidade e o esforço. O que... O que inviabilizaria o negócio. Pronto. Porque chega depois uma altura da nossa vida em que o dinheiro funciona não como... A importância do dinheiro não é ele próprio. Eu não tenho nada de novo que queira comprar. O dinheiro é um filtro. Percebes? É um filtro para nos proteger de coisas que não queremos fazer. Ou as próprias... Às vezes, o que encarece o meu espetáculo, por exemplo, são as condições técnicas. Eu não sou um artista especialmente caro. Mas o som tem de ser bom, o palco tem de ser ótimo, a luz tem de ser ótima e, portanto, se for viajar tem de ser executiva. Se for para o hotel tem de ser de cinco estrelas. Portanto, tudo isso encarece o produto. Não é para o enriquecer. É porque só vou mesmo se alguém quiser muito e então as coisas depois vão correr muito, muito bem. Portanto, se alguém quisesse... Aliás, devo-vos dizer que isto é uma certa inconfidência. Mas tanto o próprio Mário Ferreira, que é um tipo que me adoro e para quem eu já fiz um espetáculo de resto. E que é... Por quem eu tenho de estima. Como o próprio Zé Eduardo Nis. Viam com muito bons olhos a minha colaboração no canal. Portanto, a pergunta não é tão disparatada quanto isso. não veja nenhuma situação financeira que se superpusesse à felicidade que eu tenho hoje em dia em estar a fazer televisão na RTP. Ora bem. Muito bem. Ai, que resposta difícil. Herman José, hoje connosco no Café da Manhã da RFM. Estamos quase a dizer adeus. Herman, muito obrigada por esta visita. Foi um prazer. Foi... É sempre bom lembrar aqui tantas coisas que nós temos que recordar. Hoje, o Cá por Casa, na RTP, é para ver mais logo à noite. Depois, temos concertos aqui em breve na Costa da Caprica dia 10, em Alveiazro dia 16, em Braga no dia 20, a passagem ainda é no Casinho da Figueira. Sim, que está esgotada felizmente há muito tempo. Pronto. Isto não dá para quem fica para lá a pensar nas coisas. Depois às tantas não dá. Também temos uma canção nova. Que é esta aqui. É o Maçarico. Não, não, não ladrava o cão. Toda a gente ia buscar mais algodão. Ai, 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 tornava a dona. Quem, quem, ganha o cão. Como quem diz, dona, cuidado com a desafinação. Ora bem, aí está o Maçarico do Herman José. Está aí vivinho da Silva. Adoro o Maçarico do Herman José. Está aí vivinho da Silva. Por enquanto está. Porquê que achas que eu andei a atravessar os traços contínuos duplos, a caminho dos hospitais? Está com o Maçarico. Diz a Andréia Rebelo aqui nos comentários do live que estamos a fazer, este programa com o Herman José devia durar o dia todo. Pois é. Estamos todos a pensar no mesmo. Completamente de acordo, mas não vai dar de qualquer forma. Estamos que ir embora. Estamos na consulta aos 5. Estamos que abandonar. A primeira coisa que o Herman José me disse hoje foi, eu perguntei a Herman, quer uns alvinhos mexidos e o Herman disse, pode ser e com uma salsicha para meteres nu. E a pessoa, pronto, e está fulgando. E eu chorei a rir, claro. Muito obrigada, Herman. Obrigado, Herman. Um grande beijinho. É sempre um gosto. E pronto. E até breve. Está bem? Até muito breve. Foi um prazer gigantesco. Só grandes músicas.